Música Presidente Comissão Nacional Eleção Jateta de da União CNE Nostai prepara o processo boletim voto a tuta o Partido Político Sira na bandeira o emblema do Partido IDA-IDA que deve apresentar no Tribunal de Recursos também o número de sorteio para o candidato do Partido Político Sira, Dada Hoto Onam. Eu tenho que ir lá e eu tenho que ir lá e eu tenho que imprimir na boletim de voto. Mas eu tenho que ir ao Partido Sira para apresentar bastante o conteúdo do boletim de voto. E a semana ainda, o Sira tem que apresentar. E a Fati Hanesen, Diretora Geral Secretaria do Técnico Administração Eleitoral, Jateta, Tribunal de Recursos, sei reenconfirmação dos representantes do Partido Político Sira, a tabela ajusta na hora que a sigla Sira é Jololós, no Nebel Haruka, Bacen e Hostaim. Depois, o Tribunal de Recursos notificou todo o dia, então se hala o contato dos representantes do Partido Político Sira, o presidente vai estar, o Partido Sira é a sigla, emblema ou bandeira, então ajusta o modelo do boletim de votos, no mesmo que está preparando, para quando o Engira está sim, o instrumento Sira é o Roto, e então ajusta o modelo do boletim de votos aqui, o tempo, aban, todo o Bairroa, para depois, segunda ou terça-feira, a tarde, então se hala o CNE, para depois aprovar, há muito o correspondente do Partido Político Sira, para o modelo ICUS, antes de que hala o gráfico na Vemaca, que retem confiança, que retem confiança na produção. Agora, o gráfico na Vemaca, que retem confiança, hoje nós podemos ser o Conselho Ministro, se aprova a resolução, eles indicam a Fati, Ientel, Empresa Nacional Timor-Leste, Maxi, retem confiança na Vatim, lori, hala a produção, para o boletim de votos, no RACIC, e o plano de Vemaca, isso se produz por volta de 1 milhão e tal, 1 milhão de votos, e a duração do tempo, que é o Baracliu, compara o tempo do Sira-Celo, por volta de mais de um mês, agora, isso é a rua, dia 3 ou dia 4, então, isso termina, tarde, dia 12 de maio, para depois, dia 3, e também a rua, a distribuição para o município, e os países estrangeiros, eles utilizam a eleição, de 20 de maio, o RACIC. Partido Político Sira-NB, concorre em eleição parlamentar, Tinerinroa Ruanulo Resentolo, do Número Sorteu Macanesan, Partido Desenvolvimento Nacional, Partido Liberta Povo e Leba, Partido da Libertação Popular, Partido Democrático, Partido Manecaburas Unidade Nacional Timor-Oan, Partidos Verdes de Timor, Partido União Democrático Timorense, Partido Unidade e Desenvolvimento Democrático, Partido Republicano, Partido Unidade Nacional Democrática da Resistência Timorense, Partido Frente Revolucionário do Timor-Leste Independente, Congresso Nacional Reconstrução do Timor-Leste, Centro Ação Social Democrata Timorense, Partido Movimento Popular de Libertação Mauberre, Partido Socialista de Timor, Partido Democrata Cristão, Partido Associação Popular Monarquia de Timor, Equipo Cobertura, GmN.